Em todos os momentos da vida é preciso energia, mas em momentos especiais é preciso mais ainda. Nestes tempos de pandemia, a Eliar esteve presente oferecendo a energia essencial para o seu dia a dia. No futuro, saberemos mais e cuidaremos melhor uns dos outros. No futuro, haverá recursos, soluções, cura, porque o futuro é feito de esperança e das escolhas que a gente faz hoje. Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. 70 anos de credibilidade. O aplicativo AliCombustíveis é uma plataforma criada para facilitar o seu dia a dia. Nele, você tem várias funcionalidades na palma da mão e faz pedidos em poucos cliques. Cinema, TV, documentário. Se o seu lance é o audiovisual, participe da Max. 28 e 29 de novembro em Belo Horizonte. Palestras, programação cultural e networking em um grande evento de imersão no mercado audiovisual. Inscreva-se grátis em minasgeraisaudiovisualexpo.com.br O mundo mudou! E nós, da VLI, nos adaptamos a essas mudanças. E agora, estamos prontos para receber você novamente, com novos protocolos de segurança, prezando pelo bem-estar do nosso time. O seu dia seria melhor se você dormisse um pouco mais pela manhã e evitasse o trânsito nos horários de pico? E começar o dia mais cedo? Seja para malhar ou simplesmente para chegar a tempo de buscar o seu filho na escola? Tudo isso e muito mais na Localiza, com a Jornada Flexível. Semana de Oportunidade UNA Para você estudar em um dos melhores centros universitários privados do país e garantir o melhor para o seu futuro. Provas todo dia com bolsas de 80% e bolsas de 40% para transferência. E mais, na UNA você pode cursar unidades curriculares dentro de empresas e assim desenvolver projetos reais do mundo do trabalho. Aproveite! De 7 a 12 de dezembro. Inscreva-se já em una.br barra vem pra UNA. UNA, sua parceira de vida. Consulte condições no site. Legenda Adriana Zanotto